Deixa eu ver esse x1 aí. Chuve útil, chuve útil, chuve útil, porra. Deu neve, filho. Deu neve é chuve útil, filho. Pô, eu tô de novo. Gasta um pote, né, velho? Fácil. Voltou um segundo, vai falar um segundo. Você já comprou o gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br